É uma música minha, é uma compreensão que eu fiz em inglês, uma música que se chama I Still Love You. É uma música minha, é uma música que se chama I Still Love You. É uma música minha, é uma música que se chama I Still Love You. É uma música minha, é uma música que se chama I Still Love You. É uma música minha, é uma música minha, é uma música que se chama I Still Love You. É uma música minha, é uma música minha, é uma música que se chama I Still Love You. É uma música que se chama I Still Love You. É uma música minha, é uma música minha, é uma música que se chama I Still Love You. É uma música minha, é uma música que se chama I Still Love You. É uma música minha, é uma música que se chama I Still Love You. É uma música minha, é uma música que se chama I Still Love You. I Still Love You. I Still Love You. É uma música minha, é uma música que se chama I Still Love You. O que é isso?